Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Churu Roots, beleza galera? É, trazendo um vídeo aí pra vocês, certo? Primeiro vídeo do canal aí falando sobre as criptomoedas Mercado aí que só cresce, beleza galera? É, hoje eu vou trazer um falsetezinho aí de Tron, certo? Pagando direto na falsete Pay, beleza? No automático, esse aqui, certo galera? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui, certo? O site, que eu já vou deixar o link na descrição Bem fácil, certo galera? Vocês abrirem o site, no link que eu vou deixar aí na descrição pra vocês Vocês vão se deparar aqui, certo? Onde tá aqui o meu endereço da falsete Pay, de Tron, beleza? Aqui vai tá vazio, porque o meu aqui já tá salvo, porque eu já coloquei, certo? No caso, vocês vão lá na falsete Pay Vão abrir aqui a falsete, certo galera? Quem não tiver a falsete ainda, eu vou deixar o link pra vocês também, beleza? Vocês vão se registrar, tudo bem bonitinho Certo? Opa, ganhei uns pontos aqui Coletar aqui, beleza galera? É, vamos dar logo aqui uma olhada aqui no saldo Beleza, aqui é meu saldo de Tron, certo galera? Na falsete É, como é que eu vou pegar o meu endereço pra poder depositar aquele Tron lá? Eu vou vir aqui em depósito, certo? Clico em depósito Aqui logo mais abaixo, vai tá todos os endereços das minhas moedas, certo? No caso eu vou pegar aqui o do Dogecoin, não Errei galera É, aqui embaixo Vocês vão apertar aqui, certo? O endereço do Tron de vocês Vão copiar Seguida vocês Sai e volta lá no site Vocês vão colocar O endereço de vocês aqui, certo? Não precisa colocar e-mail, não precisa colocar nada Só o endereço da carteira de vocês de Tron Vocês colocam aqui o endereço da carteira de vocês Vocês vão vir aqui em login Às vezes ele abre uma página Vocês podem fechar Certo? Aperta aqui em continue Às vezes ele demora um pouco Porque tem que carregar a página toda pra ele ir, certo? Aí vocês vão vir pra cá, ó Resolver esse capture Resolve o capture aqui Às vezes ele pede pra resolver Às vezes ele vai ir no automático Em seguida, galera Vai tá esses nomezinhos aqui em cima Pra vocês Colocarem na ordem, certo? Então vamos lá Primeiro Vocês baixam mais um pouquinho, certo galera? A tela que vai tá o resto dos nomezinhos embaixo Vai aqui Aqui Por último aqui embaixo, certo? Aperta verifica E pronto, galera Muito simples Direto na faucet Como vocês podem ver aqui, ó Essa quantidade de satoshi aqui Foi depositado na minha faucet Certo? Então vamos lá, galera Vamos conferir lá Ver se foi depositado mesmo É... Vamos lá voltar no dashboard Normal Tá aqui meu saldo, certo galera? A gente já vê que ele aumentou Uma quantidadezinha Não é muito, galera Mas vocês sabem que é Assim mesmo, certo? A gente descendo mais embaixo Tá aqui, ó A gente vê o pagamento dele aqui, ó Certo, galera? No automático Pra mais novidades aí, galera Mais faucetes aí Em breve, breve Eu estarei postando novo, certo? Deixa o like Compartilha E vamos ganhar dinheiro junto Valeu, galera Tamo junto Tchau 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 Obrigado.